Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, quem tá falando? Neto, é José. Ô José, tudo bom? José, é um senhor aposentado. Certo. Eu soube esse projeto de lei, que é para as armas letais, né? Sim. Para o bandido pode ter as armas... Ele tem em mãos. Ter as armas, o policial... Armas pesadas. Neto, então vamos fazer o seguinte. É melhor fazer assim, o seguinte. Para cada policial que estiver na rua, patrulhando, dê um estilingue com bolinha de gude. E deixa virar. Vai fazer o quê? Então, Neto, boa noite, Neto. Tudo bom. Olha, muito obrigado, viu, José. É isso mesmo, dá estilingue para o policial para combater. É, gente, são certas coisas que a gente é obrigado a discutir, né? A população tem que dar a sua opinião, não tem como ela não dar a opinião, né? Quer dizer, a população, até o momento, é uma população indignada aqui da nossa região. Espero, atenção, deputados estaduais. Serve como dica, hein? Não traga para cá, por favor, não traga para cá um projeto como esse. Hã? Não é verdade? Não traga para cá um projeto como esse. Vamos pensar em outros projetos. Seria tão bom se a gente pudesse criar algumas leis decorrentes do Estado de São Paulo, de combate ao crime. Agora, uma lei como essa, um projeto lei como essa, já fica de dica, hein? É melhor nem tentar falar nisso. É melhor nem tentar falar nisso. É melhor nem ser! Música de 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 M будутms em M Assassin'slek.